O reajuste foi determinado pela AGPAR, Agência Reguladora de Serviços Públicos do Paraná e homologado pela Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado. O último reajuste nas passagens de ônibus aconteceu no dia 1º de setembro de 2019. Teve um aumento de 4,62% no aumento das passagens rodoviárias do Estado do Paraná, que o DR aumentou, e nas metropolitanas em torno de 2,58%. Faz mais de ano e meio que não mexia mais nas passagens. E a partir de hoje já está valendo? A partir de hoje já está valendo. A partir das zero horas de hoje. Por conta da pandemia, as empresas viram o movimento este ano despencar. O Valmir, que trabalha há 32 anos no ramo, diz nunca ter visto nada parecido antes. Nunca vi coisa parecida assim. Tem praticamente ninguém para viajar, do ano sair vazio da rodoviária, o máximo um passageiro. E olha lá, quando dava um passageiro em 32 anos de serviço, primeira vez que vejo. Aos poucos, o movimento tem aumentado. As empresas têm adotado medidas de segurança e os passageiros estão voltando a usar o transporte rodoviário. O Geraldo, que hoje vai a Coronel Vivida, não dispensa alguns cuidados que para ele são muito importantes. Eu procuro sempre usar máscara, álcool em gel. Chego em casa, tiro a roupa que eu saí, tomo um banho, né? Para prevenir, né? É a melhor coisa que a pessoa tem para fazer nesse momento, né? Acho que cada um tem que fazer a sua parte e pensar nisso, né? A expectativa é que com a chegada das festas de final de ano e as férias, o movimento nas rodoviárias aumente. Mas nada comparado aos anos anteriores. Está começando a dar um percentual um pouquinho, um aumento em torno dos 20, 22%. Antes a gente rodava com os caras em torno de 60, 65%. Então a diferença é grande ainda. A gente não conseguiu atingir nem o 50% ainda. Está bem difícil. O pessoal está com medo ainda. Ligo pedindo como é que é os cuidados, as coisas, como é que o pessoal está viajando muito ou não. O pessoal está com bastante medo ainda. Ligo pedindo como é que o pessoal está viajando muito.